Olá, meu nome é Carolina, eu tenho 30 anos, eu soube do curso de formação humana através da minha mãe, que na época já fazia um outro curso na comunidade, e eu estava num momento de vida muito perdida, tanto no lado profissional, quanto no lado pessoal, e também numa busca da missão que Deus tem para a minha vida. Então eu fiquei muito animada, experiei ansiosamente alguns meses, até o início do curso, e vim fazer essa experiência. Os pontos mais importantes do curso para mim, que trouxeram maiores transformações, foram a vida de oração, que é um crescimento na intimidade com Deus, eu passei a entender que o que eu tinha com Deus era mais um monólogo do que uma relação, e a partir dessa orientação do curso, que foi de forma muito clara, eu passei a ouvir respostas de Deus, eu passei a sentir a presença dEle na minha vida de forma mais vívia mesmo. E com isso também vieram algumas revelações de coisas da minha personalidade que me aproximam de Deus, mas principalmente aquelas que me distanciam dEle, onde eu preciso crescer na santidade. E aí veio também um processo de aceitação dessas fraquezas, desses defeitos, e de entrega a Deus para que Ele transformasse esses traços na minha personalidade, porque é Ele que transforma a partir do nosso sim. E cursos de autoconhecimento tem muitos hoje em dia, mas esse é um curso feito com Deus, sob a luz de Cristo. E quem melhor do que aquele que nos criou para ensinar sobre nós mesmos? Então eu convido você a vir também fazer essa experiência no curso de formação humana. Obrigada, até logo, e fiquem com Deus! Obrigada, até logo, e fiquem com Deus!